9 e 8, Priscila Asbeck. Oi, Priscila, bom dia. Bom dia, Colombo. Bom dia a todos que nos acompanham. Os líderes das economias mais industrializadas do mundo se preparam para o encontro que vai acontecer do G7 no Japão, um grupo que é formado por Estados Unidos, Japão, Canadá, França, Alemanha, Itália e Reino Unido. E a agência de notícias Reuters relata que conversou já com algumas autoridades e que um dos principais assuntos a ser discutido vai ser o aumento das sanções à Rússia. Então há uma ideia dos Estados Unidos de passar a banir todas as exportações dos membros do G7 para a Rússia, à exceção de alguns itens. Hoje o que a regra diz entre os membros do G7 é que alguns países podem exportar todos os produtos à exceção de alguns itens. Então seria uma mudança, seria barrar todos os produtos, mas colocar alguns que seriam permitidos. Não há uma expectativa de que essa sanção maior seja feita, mas o que os Estados Unidos esperam conseguir nessas negociações talvez seja pelo menos endurecer as sanções no que diz respeito a itens que são usados no setor militar russo. Além disso, alguns aliados como os europeus se opõem a essa ideia porque eles estão estudando o próprio pacote de sanções à Rússia, que seria o 11º pacote de sanções. Por parte da Rússia, alguns integrantes do governo já sinalizaram que se isso acontecer e se as sanções forem endurecidas, eles também poderiam terminar o acordo que fizeram que permite que a Ucrânia exporte grãos pelo Mar Negro. Então isso também poderia atingir a economia ucraniana. Lembrando, a economia russa no ano passado caiu 2%, nesse ano as expectativas mais pessimistas prevêem mais uma queda de pouco mais de 2% do PIB da Rússia, mas o que os especialistas dizem é que de certa forma a Rússia conseguiu se sair bem de uma situação em que invade um outro país e de todas essas sanções porque conseguiu fazer parcerias com outros aliados, como por exemplo a China, a Índia e a Turquia. Então esse deve ser um dos assuntos principais a serem discutidos. Lembrando que Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, também pode fazer uma participação virtual nesse encontro, ele que está num tour pela Europa, num momento crucial para a guerra de avanço na região de Bakhmut e também em que Zelensky recebe ajudas importantes como um pacote da Alemanha de quase 3 bilhões de dólares para reforçar os armamentos. Volto com você, Colombo.